Música Solnet, a internet ultraturbinada com a economia que sua vida merece. Depois de quase quatro meses sem participar das celebrações católicas por causa do novo coronavírus, este foi o primeiro domingo que o senhor Francisco Soares, mais conhecido como poeta Chico Velho, veio à igreja. Um momento especial para ele. Depois dessa demanda de um segundo dia preso em casa, ainda bem que eu estava assistindo minhas missas nas emissoras católicas, graças a Deus fiz o meu compromisso de fé cristã e graças a Deus estou hoje aqui, vim me alimentar da Eucaristia, que fazia um bocado de tempo e estou aqui hoje, graças a Deus. Vou para casa hoje voltar com muita felicidade no coração de ter participado da minha Eucaristia, que fazia mais de três meses que eu não participaria. Desde que as missas com o público voltaram a ser permitidas, é assim que fica a Catedral de Nossa Senhora da Guia. As portas da igreja foram abertas no dia 2 de julho, após mais de 100 dias fechadas. No templo, as normas de segurança e higiene orientadas pelas autoridades de saúde são respeitadas, além de distanciamento entre os fiéis durante as celebrações. A pandemia também vai mudar o formato da festa da Padroeira de Patos, que este ano completa 233 anos de história. A festa religiosa de Nossa Senhora da Guia, realizada durante 10 dias no mês de setembro, com a tradicional carreata de abertura, adoração ao Santíssimo, missas, terço, programação social e cultural, vai passar por adaptações que ainda estão sendo discutidas, como explica o pároco da Catedral, Padre Joácio Nóbrega. Nós queremos conscientizar e até lembrar a toda a comunidade, haverá a festa da Guia, sim. A festa da Guia, toda vida, ela se reveste com a dimensão religiosa. Graças a Deus que ela, toda vida, foi mais religiosa do que social. E esse ano ela vai vir com mais força ainda em sua dimensão religiosa. Conversamos já com a Prefeitura, estamos conversando com o Ministério Público, com as instituições, com as pastorais, movimentos e serviços, para que a gente veja a melhor maneira. Não negamos, estamos num tempo de pandemia, pedimos a compreensão das pessoas, a dimensão social de parques, barracas, não pode ser realizada, mas vamos fazer a melhor maneira. Estamos estudando aí a forma online, na novena, nas lives também, e vendo essa possibilidade agora de drive-thru, também do delivery. São formas de que precisamos aprender com esse novo normal. A maioria dos fiéis apoiam a festa da Guia acontecer esse ano, para a tradição não ser quebrada. Para nós católicos é muito importante, né, que é uma tradição religiosa, e já com a volta da igreja agora, das missas, de um modo diferente, eu acho importante que tenha o novenado da guia. Eu sou extremamente a favor, né, porque a gente não pode quebrar essa tradição, né, da nossa festa, até porque hoje já existem algumas demandas, né, com relação a alguns protocolos, que se pode ser executado dentro da festa, e então não pode deixar de existir a nossa festa, né. Temos que ter a nossa festazinha, que é para manter a nossa tradição. Mas há também quem não concorde que o evento seja realizado, mesmo que de forma diferente. A minha opinião é o seguinte, que não tem a festa, porque, infelizmente, a pandemia não está controlada, o vírus está crescendo, a cidade passa a cada dia, aumenta os casos, então, nesse sentido, acredito eu, na minha opinião, que não deveria haver. Por causa do vírus que mudou a história, a igreja está adotando rigorosamente todas as medidas restritivas e sanitárias para garantir não só que o compromisso religioso da festa da guia aconteça, mas, principalmente, para que os encontros de fé sejam seguros para todos. Está começando um novo tempo. Se hoje é reabertura, é porque ontem a Paraíba fez o dever de casa. Na saúde, no social, na economia. Está em nossas mãos fazer uma retomada segura. Não temos remédio ou vacina. Temos responsabilidade e esperança. Um passo de cada vez para não voltar atrás. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.